Paulo Moura, outro artista de nível internacional. O professor, agora ligado às raízes brasileiras, está criando coisas lindíssimas. Paulo Moura e a poesia de seu sax e soprano. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, não me importo, eu gosto mesmo assim. Nem os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passar e as lembranças, coisas que eu quis ser, não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha parte e meu amor Vem seguir comigo meu caminho Meu caminho E viver a vida só de amor 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 E viver a vida Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amada, minha amante, meu amor Vem seguir comigo meu caminho E viver a vida só de amor Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amada, minha amante Qualquer coisa, meu amor Vem seguir comigo meu caminho E viver a vida só E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor